Olá gente linda, eu sou Maria Paulino. Hoje nós vamos fazer uma bonequinha de fuxico. É uma bonequinha para enfeitar quarto de crianças. Isso aqui foi encomenda. Teve um vídeo aí que eu mostrei duas bonequinhas que eu estava fazendo. E agora são mais duas que outra pessoa me pediu para fazer. As medidas exatas eu vou deixar na minha página. Abaixo do vídeo eu vou deixar o link da página. Para fazer esse círculo a gente pode utilizar prato, forma de bolo. Dependendo do tamanho que a gente queira. Essa aqui é tamanho assim de uma forma. Mas mais abaixo, na descrição eu vou deixar bem direitinho. As medidas na página. Então, para o corpinho da boneca. Eu vou utilizar um círculo. Esse daqui vai ser para o corpo. Para fazer o chapéuzinho da boneca. Vou utilizar dois círculos na mesma medida do corpo. Então, este círculo aqui, ó. Eu coloco avesso com avesso. Passo uma costura. Depois coloco o viés. Assim. E passo o viés assim. Quem já quiser ir colocando já o viés sem costurar, pode. Mas eu acho melhor passar uma costurinha e depois colocar o viés. Sim, deixa eu dizer. Para o corpo, a gente faz um fuchico. E enche com a fibra. Eu vou só dizer como faz aqui, porque todo mundo precisa fazer um fuchico. E depois encher. Porque senão o vídeo fica muito demorado. Se eu vou fazer todo o passo a passo, fica muito demorado. Para fazer a cabecinha. Outro círculo menor. Este aqui é algodão cru. Também a gente faz um fuchico. Enche. Para a cabeça. Para fazer as mãozinhas. Outro fuchico. Menor. É para utilizar pires. Este aqui é para utilizar aqueles pratinhos. Para fazer o círculo. E este aqui pode fazer aquele com pires. Aqui para fazer as mãozinhas. Também a gente faz o fuchico. Enche. Do mesmo jeito do corpinho e da cabeça. Para fazer os sapatinhos. Outro fuchico. É que são dois fuchicos. Para fazer os dois sapatinhos. Também faz o fuchico. São dois círculos. Faz o fuchico e enche. E para enfeitar. A gente pode usar assim. O bordado inglês. Que eu chamo bico de cambraia. E é a critério. Para enfeitar a bonequinha. A roupinha da boneca. É a critério. A fibra. Sempre eu gosto de utilizar essa fibra aqui. Mas cada um faz como queira. Pode fazer com algodão. Encher com alguma coisa. Eu prefiro essa fibra. Para os cabelinhos. A gente pode utilizar também. A cor. Que a gente queira. Que é lã. Para fazer os olhinhos. A gente pode utilizar. Tanto desses olhinhos. Pronto. Como a gente pode também pintar. Pode também utilizar aquelas canetinhas. Fazer com canetinhas. Vou utilizar a tesoura. A linha que eu gosto de utilizar. Essa aqui. É conhecida como. A linha de pipa. Né. Que é a número 10. Ela é boa de trabalhar com ela. Ou a linha da preferência. De quem for fazer. Vou utilizar também. A cola quente. A cola líquida. Também. Se precisar. E mais algumas coisas. Que for precisando. A gente vai vendo. Passo a passo. Então eu vou ficar fazendo aqui. Para o vídeo não ficar. Comprido demais. Então todo mundo sabe como é. Vamos fazer fuchico. Corpinho. Cabeça. Mãos. E pés. São fuchicos. Só. O chapéuzinho. Que a gente passa na máquina. Coloca o viés. Após a gente. Colocar o viés. A gente mede assim. Mais ou menos. Uns três dedos. E passa um franzido. Ao redor todinho. Aí depois vocês vão ver. E mais alguma coisinha aí. Vocês vão acompanhando. No passo a passo. Sim gente. Teve algumas pessoas. Que manifestaram o desejo. Né. De ver. O passo a passo. Então como eu disse. O passo a passo. Não é. Todas as peças. Pelo menos. Os fuchicos. Né. Todo mundo sabe fazer. Vou mais montar. E a parte da. Do rostinho. Da boneca. Que eu vou fazer. Então as pessoas foram. É. A minha amiga. Do canal. É. Leal das flores. Interagindo. Beijo. Linda. Muito obrigada. Como também agradeço. A todos. Todos vocês. Né. Que. Deixaram aí. A dica. Para me fazer. Esse passo a passo. Também. Sui Martins. Do canal. Mais você. Isabel. Marques. E também. Maria. Né. Do canal. Vovó Maria. E. Rafael Costa. Ele disse que a mãe dele. Ia gostar de ver o passo a passo. Então eu agradeço a vocês. Olha gente. Eu vou fazer. Essa. Mãozinha. Olha aqui. Como foi que eu fiz. Eu vou fazer. Essa daqui. Para vocês verem. Tá bom? Pronto gente. Olha. Terminei. Fiz o círculo. Enchi. Olha aqui. Como fica. Agora. Se a gente quiser. Pode cortar a linha. Para poder fazer. Esse detalhezinho aqui. Mas a gente também pode deixar assim. Como tá só em uma perna de linha. Só a volta. Vou puxar aqui. Vou colocar aqui dentro. Vou sair aqui no meio. Vai daqui. Viu pra cá. Saiu aqui. Vem aqui pro outro lado. Coloco aqui. E volto lá pro meio de novo. Aperta. E volta aqui pra frente. Aqui. E volto. Viu no meio. Novamente. Aqui ó. Volto de novo. Arrematar aqui. Fica assim. As mãozinhas. Pronto. Já tá. A cabecinha. Olha. Fiz. Né. O fuchico. Enchi. Pra fazer o olhinho. Se for pra criança brincar. A gente pode pintar. Ou costurar. Um botão. Mas como aqui é só pra enfeite. Eu vou colocar. Esses dois olhinhos aqui. Pronto. Eu marquei mais ou menos aqui a altura. Que eu vou querer o olhinho. Vou. Colocar aqui a linha. Só pra afundar aqui um pouquinho pra poder colocar o olhinho. Assim. Afunda assim um pouquinho. Bota o dedo aqui. Isso aqui é ficar coberto. Tem problema. E a gente bota um pouquinho de cola. E prega o olhinho. Assim. Aí aqui a gente faz os cílios. A sobrancelha. Narizinho e a boquinha. Aqui atrás. Vou pegar um pedacinho de tecido. Vou fazer um círculo. E vou fazer um círculo. Vou fechar aqui. E aqui vou fazer isso. Vou dobrar. Então. Aqui a gente faz todinha ao redor. Dobrando assim pra dentro. Depois coloca aqui. Coloquei cola. Aqui ó. Pode ser a cola quente ou essa líquida. Ou também pode costurar. Segura um pouquinho. Pode ser a cola quente também. Pode ser a cola quente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tira aqui um pedacinho de lã. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aqui a gente amarra. Amarra no meio aqui, ó. Cabelinho a gente faz qualquer cor. Então, aqui já tem alguns prontos. Depois, vamos ver quantos a gente vai colocar na cabecinha. Tchau. 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 Pronto, gente. Terminamos. Esses laços são, assim, opções, né? Quem quiser colocar, coloca. Quem não quiser, bota outra coisa. Pode ser uma florzinha, uma pérola, o que quiser colocar. Se não quiser colocar, também fica à vontade. É porque eu gosto muito de laço, de brilho, essas coisas eu gosto de colocar. Então, eu espero que vocês gostem. Aí, as meninas que deixaram, né? Nos comentários que eu fizesse o passo a passo da bonequinha, está aqui. Obrigada a vocês. Olha atrás o lacinho. Coloquei aqui no chapéu e coloquei outro lacinho aqui em cima também. Mas é como eu disse, né? Não há necessidade, só se a pessoa quiser. Mas eu gosto das coisas enfeitadas. Então, aqui é uma dica, né? Para enfeitar a quarta de criança, né? Das menininhas. Eu gosto muito de boneca. Atualmente, eu fiz uma bonequinha para mim. Nesse mesmo tecido. Vou já pegar para vocês verem. Eu gosto de boneca. Então, muito obrigada a você. Você que está chegando agora. Seja bem-vindo. Seja bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer de todo o coração. Você que está vendo este vídeo agora. Muito obrigada. Se você gostar do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal. Ativa aí o sininho, né? Para receber as notificações. E, na medida do possível, eu estarei visitando vocês. Eu vou buscar outra bonequinha que eu fiz. Vou mostrar para vocês aqui. Olha, gente. Eu tenho outra que já faz tempo que eu fiz. Que é a Sorriso. Nessa aqui também eu coloquei o nome dela de Sorriso. Essa aqui eu fiz para mim. Os bracinhos, ó. As perninhas também. Em movimento. O cabelinho já é outra cor. Outro amarelo, né? E os olhinhos eu fiz pintado. Outro tipo de lacinho, outra rendinha aqui. Eu fiz o olhinho com esta canetinha aqui. Então, eu espero que vocês gostem. Que é minha Sorriso. Então, eu espero que vocês gostem, né? Que o vídeo pedido foi esse daqui. E muito obrigada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Beijos. Até o próximo vídeo.